O que é a vida? Você chegou aqui, ainda não, passou, espero, eu vou ficar, você vai vir, tô bem aqui, tô do seu lado, eu quero estar, venha aqui ver como eu sou, venha aqui ver como eu sou, venha aqui ver como eu sou, venha aqui ver como eu sou. Eu sou, venha aqui ver como 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 eu sou. Venha aqui ver como eu sou, venha aqui ver como eu sou Venha aqui ver como eu sou, venha aqui ficar e viver Vou com você no Silvio Santos, vou com você confiar no mundo Vou com você pra ver a linda, vou com você sempre lá pra longe Vou com você pra ver o faro, vou com você lá pro Japão Vou com você pra ver o Vete, vou com você pra ver Faustão Venha, um, 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 I'm better, I'm better, I'm better here I'm better, I'm better, I'm better Amém.